Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Moto G20 5G versus o iPhone 14 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de um comparativo técnico. Sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares. No final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, os links vão estar aqui na descrição. E para dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Moto G200. Ele vem com sistema operacional Android 11, com processador Octa-Core 3.0 GHz. Com chipset Snapdragon 888+, e vem na versão 8 GB de RAM. No iPhone 14 ele vem com sistema operacional iOS 16, com processador Exa-Core 3.2 GHz. Com chipset Apple A15 Bionic. E vem na versão 6 GB de RAM. E no Moto G200 ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No iPhone 14 ele tem uma memória interna de 128 GB, 256 GB ou de 512 GB. No Moto G200 ele tem um peso de 202 gramas. No iPhone 14 ele tem um peso de 172 gramas. No Moto G200 ele tem uma tela infinita de 6.8 polegadas, sua HD+. No iPhone 14 ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas, sua HD+. No Moto G200 ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela IPS LCD, uma câmera frontal de 16 MP. No iPhone 14 ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela XDR OLED e uma câmera frontal de 12 MP. No Moto G200 ele não consta proteção de tela. Já no iPhone 14 ele tem uma proteção de tela Ceramic Shield. No Moto G200 ele tem um conjunto de câmera tripla. Sendo que a principal é de 108 MP, a grande angular de 8 MP e a sensor de profundidade de 2 MP. No iPhone 14 ele tem um conjunto de câmera dupla. Sendo que a principal é de 12 MP e a grande angular de 12 MP. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição. Lá você vai encontrar as melhores ofertas e promoções especialmente para você todos os dias. Então entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G200 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 33W carga rápida. No iPhone 14 ele tem uma bateria de 3279 mAh e um carregador de 20W carga rápida. No Moto G200 ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No iPhone 14 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, a prova d'água irresistente à poeira com certificado IP68 e câmeras com estabilização ótica. E no resultado desse comparativo, entre o Moto G200 versus o iPhone 14, o iPhone 14 ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.